Música Oi, nós hoje vamos falar sobre ideias para festa tropical Eu separei algumas ideias aqui para mostrar para vocês como produzir uma festa tropical em casa Para a gente gastar pouquinho Nessa primeira ideia vocês podem ver que são doces normais Mas vocês podem investir em arranjos para doce Tipo tags para doce Esses arranjos são bem antigos, são de papel Que você encaixa um no outro, tá? Eles vêm assim e aí vocês viram e encaixam um no outro Formando um abacaxi, uma maçã, uma peira O que vocês quiserem, o que vocês comprarem E aí é só com palitinho de dente pregar em cima do doce Eu separei essa ideia para tubete porque é uma ideia que eu achei muito criativa Não vejo usando muito em festa tropical E que tem tudo a ver com festa tropical Que é uma prancha com várias flores, né? Várias papolas coloridas E é super fácil de fazer É só fazer na cartolina os moldes de pranchas e das papolas Eu separei essa ideia para vocês verem essa opção com móveis de madeira de pino São móveis super baratos Então temos palit no fundo da mesa Temos caixote E também temos mini rolo de obra de construção de madeira de pino Fazendo uma mesinha Uma ideia super criativa Com guarda-chuva, né? Guarda-chuva de papel que é colocado em drink E aí foi colocado em doces Então vai fazer uma diferença muito grande na mesa de vocês Algo super colorido e criativo Como os guarda-chuvas de papel Aqui eu separei a mesma ideia dos docinhos Mas esses são papéis que abrem para a parede Então são abacaxis muito maiores E também costela de adão feita de papel de seda Então vocês mesmos podem fazer em casa E colar no fundo da mesa Vocês podem ver também que tem a tradicional Os pomponzinhos, né? Na parte da frente da mesa Super coloridos Um bolo simples de reproduzir em casa Branco E só foi colocado algumas papolas coloridas Eu separei essa ideia para vocês verem Que a mesa é super colorida Mas se você joga um preto e um branco Fica uma mesa super chique E aí dá mais destaque ainda para o colorido da mesa Esse já é um bolo super colorido Com os tradicionais azul, turquesa e rosa Com flamico em cima E várias papolas coloridas É super legal esse bolo E ele é super tradicional Para uma festa tropical Eu separei essa ideia para vocês verem O composê, né? Dos móveis Hoje são móveis diferentes Coloridos Mas também foi utilizado plantas naturais Nessa mesa E eu achei que ficou super legal Então aqui nós temos mais uma decoração De mesa tropical Uma mesa simples Colorida Mas com um fundo clean Para uma pessoa que vai fazer um aninho E eu achei super legal a ideia Aqui temos mais um bolo tradicional Além do rosa e do turquesa Ainda foi colocado no topo de abacaxi E eu acho que esse bolo aqui Teve um destaque muito grande Por causa dessa mistura Entre o rosa e o azul E o destaque do amarelo Aqui eu coloquei uma opção Para vocês darem de presente Para os convidados Que são copos São copos que são super baratos Eles estão por volta de R$2,50 Nas lojas especializadas em festa E aqui tem de coco E tem de abacaxi Essa mesa aqui Está muito legal Porque ela fugiu um pouco Do tradicional E ao invés de usar o azul Ela usou o laranja Que é da escala Perto do amarelo E eu achei que ficou muito legal Essa composição Entre o amarelo e o laranja Essa imagem eu coloquei Para vocês verem O fundo da mesa E essas frutas Que abrem de papel Que eu já falei anteriormente Foi colocado As lanternas coloridas Aquelas lanternas chinesas Coloridas E ficou muito legal E essas lanternas Não custam caro Nessas lojas especializadas E vai ficar muito bonito No fundo da mesa Aqui nós temos Docinhos personalizados De festa tropical Temos de flamingo De abacaxi De coco E de coqueiro Esses docinhos São super fáceis de fazer Até aqui no canal Eu vou ensinar para vocês Então não esqueçam De se inscrever Aqui no canal Para receber as notificações Que em breve Vocês vão ver Como é super fácil Fazer esses docinhos Personalizados Outra ideia É de garrafinha de vidro Com suco Com suco tropical Bem natural E aí no canuto É só vocês botarem Os tradicionais Guarda-chuvinhas Coloridos Eu coloquei aqui Uma mesa Que fui eu mesma Que fiz Essa mesa Eu fiz para uma amiga minha Vocês podem ver Que a mesa está super colorida E eu usei vários elementos Dos quais eu já falei Anteriormente Aqui Nesse vídeo Aqui eu coloquei uma ideia Para vocês poderem fazer No fundo da mesa Que é uma ideia Super bonita E diferente Que eu não vejo muito Nas mesas Para festa tropical Mas que tem tudo a ver Com festa tropical Que são várias plantas Com estela de adão Folha de coqueiro também Tem algumas florezinhas Coloridas Mas elas não estão Com muito destaque E aí é só vocês usarem Tons de verdes diferentes Que desse composê Super colorido Aqui temos um centro de mesa Com flores natural E aí só foi colocada Uma tag de flamingo Em cima E eu achei que ficou Simples e bem bonito Outro centro de mesa Com flores natural Então essas aí São com margaridas Mas foi feito Com um vasinho Um vasinho personalizado De flamingo Uma opção Para os convidados É oferecer Suquinhos naturais Nessas jarras Onde eles mesmos Podem se servir Podemos também Oferecer biscoitinhos Personalizados Com os desenhos Da festa Pode ser abacaxi Pode ser coco Flamingo Uma lembrancinha Numa sacolinha Bem tropical Com essas papolas Bem coloridas Uma ideia De decoração Super colorida Super chamativa E eu acho Que fica muito lindo Essa festa tropical Mais uma opção De decoração Essa opção De decoração Ela é bem tradicional Não foge muito Do que já é visto Por aí Mas ela está Simplesmente Um arraso Bom, eu separei Essa ideia Para vocês verem Que foi usado Um fundo de mesa Diferente Com um muro inglês E bolas coloridas Então é simples É só você fazer Um muro inglês E bolas Encher bolas coloridas Que aí vai ficar Super lindo Na sua mesa De festa tropical Aqui nós temos Mais uma opção De sacolinha Vocês podem ver Que é simples É uma sacolinha Verde florescente E aí só foi colocado Um bilhetinho Com uma logo Um logotipo tropical Nessa imagem Vocês podem ver Que foi usado Flores Para o fundo Da mesa Como tradicionalmente Usam Mas elas são Diferentes Das outras Aquelas flores Que usam Tradicionalmente Ela é bem difícil De fazer E essa opção Aqui Ela é um pouco Mais fácil Para fazer Quem não tem Muita habilidade Para os trabalhos Manuais Outra opção Também Para o fundo Da mesa Que é super fácil De fazer Porque ele não está Em 3D Ele está reto Então é só vocês Botarem o molde Na cartolina Desenhar E cortar Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das ideias Para festa tropical Não esqueça De se inscrever De curtir E compartilhar Esse vídeo E me acompanhar Aqui nos próximos dias Que eu vou ensinar Muita coisa Sobre festa tropical Um grande beijo E até o próximo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma